Muito bem, eu venho falando que todo problema vem de uma origem. Todo sofrimento de uma pessoa vem de uma origem. Ou vem do bisavô, que passa para o avô, que passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto. Todo sofrimento vem de uma origem. Nada. Deus não manda sofrimento para você não, meu amigo. Deus não manda derrota para você não. Deus não manda doença. Deus não manda diabetes. Deus não manda pressão alta. E essa filha, essa filha que me procurou no santuário, o problema dela era dores. Dores que ela enfrentava, dores pelo corpo em geral. Não era só uma dor de cabeça, não. Era dores, dores nos braços, nas juntas. Ela dizia para mim que ela não conseguia ficar em pé. Que o corpo dela só pedia para deitar. Isso já tinha um bom tempo. Já procurou vários médicos, fez vários tipos de exames. Os médicos reviraram ela de cabeça para baixo para ver que tipo de dores. Que dores. Da onde estava vindo essas dores? Da onde? Da onde estava vindo essas dores? E ela diz que quando ela deitava na cama, parecia que ela estava deitada em cima de um espinheiro. De um monte de espinho. Parece que a cama estava cheia de espinho. Cheio de espinho. A cabeça dela parece que crescia. E ela dizia, minha cabeça dói tanto que quando eu coloco a cabeça no travesseiro, parece que minha cabeça cresce. Mas cresce mesmo. Cresce por causa da maldade do mundo. Cresce porque as pessoas são perversas. Cresce porque as pessoas são invejosas. Cresce porque ninguém quer ver você de pé. E nem você bem. E essa mulher, qual que era o problema dela? Quando ela deitava na cama dela, ela pensava assim, agora eu vou deitar em cima de um monte de espinhos. E é assim que acontecia com ela. Ela sentia um monte de espinhos espetando o corpo dela. O corpo, a cabeça, as juntas, as pernas. Coitada dessa senhora. E ela viveu assim um bom tempo. Um bom tempo até que um dia, ela assistindo o nosso programa de TV. O filho dela pegou ela e colocou ela no carro e levou ela no santuário. Levou ela no santuário no dia de batalha espiritual, de corrente forte. Dia da espada de Miguel, do arcanjo Miguel. Levantar a espada. E aquela senhora entrou na corrente juntamente com o filho. Porque ela não aguentava nem ficar sentada. Ela ficou em pé um bom tempo. Um bom tempo no santuário. Sem acertar o que ela aguentava acertar. E eu descobri, através da revelação do Espírito de Deus, Que aquela senhora tinha uma vizinha. Uma vizinha dela. Que aquela senhora, um dia, quis comprar a casa que ela morava. Quis comprar a casa que ela morava. E ela não teve condição. Então, aquela senhora comprou aquela casa. E a vizinha não aceitou. E mantou pra ela. Esse espírito de sofrimento. Esse espírito de dores. E que levava a ela. Infelizmente. Levava a ela. A ficar deitada o dia todo. E aquelas dores tomam a conta do corpo dela. Maldade. A perversidade. Tem pessoas que é assim. Porque ele não pode comprar. O outro também não pode. Ah, porque eu não tenho isso. E o outro também não pode ter. Infelizmente. É o mundo que vivemos. A maldade. A perversidade do mundo. O olhar da serpente. O olhar da naja negra. O olhar da serpente. O olhar da naja negra. Por isso que. Ainda bem que nós temos a nossa apóstola. O pessoal que canta aquele louvor lindo. Aquele louvor lindo. Que nós somos águias. E a águia voa alto. E enfrentamos uma perversidade no mundo. Pessoas que se dizem ser o amigo e não é. Pessoas que entram no seu carro. Que você considera como amigo e não é. E aquela senhora chegou no santuário daquele estado. Toda quebrada. Parece que ela tinha levado uma surra. E ela disse. Não aguento. Deitar na minha cama. Porque minha cama está cheia de espinho. E lá vai o filho procurar espinho na cama. Vai lá o filho olhar se tem espinho no travesseiro. Não era não. Aquela ali era os espíritos das trevas do inferno. Que estavam ali. Ali naquela cama onde ela dormia. Aonde ela deitava. Para ela não ter sossego. Para ela não ter paz. Para ela não ter alegria. Mas infelizmente. É o mundo que vivemos. Estou falando agora. Para pessoas que tem esse tipo de problema dentro de casa. Tem esse tipo de problema dentro de casa. Pessoas que tem dores. Dores. Lota a cabeça. A planta nos pés. Pessoas que vivem a poder de remédio. Para tirar as dores. E não resolve. Então. Eu chamo a sua atenção. Põe o pé no caminho. Procure saber a origem do seu sofrimento. Porque você não está sofrendo por uma casa. O mal existe. Entendeu? O mal existe. A perversidade do mundo existe. Então. Meu telefone está aqui. E você precisa chegar em Manaim. Você precisa fazer o pacto de proteção de vida. Porque é garantido a sua vida. E você. É o esconderijo. E é o esconderijo. Do Altíssimo. Na sua vida.